Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do LibiSubiá, hoje é um vídeo muito especial Vídeo muito especial hoje, vamos juntar com a galera das tuisteiras Vamos levar chocolate para a criançada Mas sinalzinho que não ajuda Mas é bom, nós cortamos o vídeo Então, a gente vai juntar rapaziada da tuisteira, a gente ajudou com chocolatinha, com as coisinhas a mais Um saquinho de bombom E vamos fazer a páscoa da criançada mais feliz aí Ajudei no bloco, uma caixinha Ajudei aqui mais um pacote de bombom, mais umas pipotecas Para deixar a criançada mais feliz Então, a união faz a força aí Vamos chegando aqui, cadê? 1838, 1838, aqui Maxstar Galera, eles se reuniram para sair Olha aí, carreta da páscoa Carreta do bem aí Todo mundo unido aí Tem um bem comum E aí 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 RUM RUM RUM, RUM, RUM RUM, RUM, RUM Então é isso aí galerinha, o pessoal aí dos twisteiros, os apaziados aí se juntou, também ajudei, fiz a minha parte Vou ajudar a criançada aí, para adotar um pouco a Páscoa Então é isso aí E 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 aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.